És tão boa Veste o arzinho como o milho Teu sabermelo cheiro dessa pela Caso imitável serilho Viver-se a vida da estresse Tudo o jeito se esquece Fazia-te se pudesse um filho És tão boa 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 Orquestra Piltmore Andale Orquestra Piltmore 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 Os meus espetáculos nunca começavam assim, de forma tão infusiva. Mas agora passaram a ser assim, desde que eu descobri o truque da mensagem subliminar. Se repararem, estas duas maracas correspondem aos seis entomocidos de Ana Malhoa. E então, quando eu entro, eu digo, boa noite, as pessoas ficam, e não sabem porquê. A Ana Malhoa é a rainha de todos nós, nesse aspecto, ela entra e diz, boa noite, como é que é? Quero ouvir. E as pessoas ficam, às vezes correm mal. Boa noite, se que vem, como é que é? Se que vem, anda para cá, bebeira, vais ver. Como é que é? Ou então, boa noite, chelas, quero ouvir. Queres ouvir? Não, nós é que estamos estapagando e a gente tem que querer ouvir. Vem, escapa abaixo, fecha a voar, hein? Mas enfim, é com os nossos queridos colegas que a gente aprende. E eu já ando nisto há tantos anos, eu sei que visto assim ao longe, estou imaculado. Mas cá por dentro, cá por dentro as coisas já não estão como antigamente. Então, eu sou da geração PSA, já. Estou com os meus colegas de escola e tal. E a primeira coisa que me dizem, então o PSA e o PSA. Como é que estão o PSA e o PSA? Eu pensei que fosse mais um banco que estivesse para falir, mas não. É um teste, é um teste que se faz à próstata. É uma coisa muito cruel. Se a gente tiver até quatro, quer dizer que estamos bons. Se tivermos um bocadinho mais, temos de ir à chamada palpação da próstata. É uma coisa que se faz nos centros de saúde. É um departamento geralmente dedicado aos médicos africanos. Mãos grandes, portanto são os que melhor podem palpar a próstata. Depois que há ali os freguetes todos, derrapa o ar, eles vêm. Ora, vamos lá ver isto. Como é que eles sabem se a próstata está boa? Possivelmente pelo cheiro. Olha. Esta está boa. Amigo. Não. Amigo, isto não lhe dou mais dois ou três meses. Este também não está mal. Olha, este não tem próstata. Oh, Sr. Zé Castelo Branco, não tinha reparado. Como está? Está bom. Muito obrigado. Eu estou a dizer isto, mas eu adoro o Zé. Somos amigos do Zé Castelo Branco. Ele é uma pessoa encantadora, ele e aquela senhora amorosa com quem ele tem uma relação lésbica. Que é um amor, aliás, vocês deviam ter conhecido a Lady Betty como eu a conheci viva. Era tão querida. Mas ela está ótima, porque Castelo Branco não se pode dar ao luz que se saiba que a senhora já não está entre nós há três anos. De maneira, como é que é que continua a levar às festas, mandou em balsamá-la. E lá vai lá. No princípio viu problemas, porque ela pôs um fiozinho de nylon e arrastava a senhora. E aquilo dava cabo dos soalhos todos. Então comprou umas rodinhas, aquelas dos putos dos ténis. E agora é uma especialidade. E o próprio barulho da rodinha parece que ela está a dizer qualquer coisa. É muito giro, não é? Esta vida é maravilhosa. Encanta a vida do mundo do espetáculo. O mundo do espetáculo é fascinante. E é engraçado, tudo isto começa com uma cantiga. O meu amigo Tilo, que era um maestro... Olha, peço-me a primeira salva de palmas vai para o Tilo Krasman. Foi de resto o primeiro maestro do parabéns. Depois o Tilo saiu e o Pedro Duarte tomou a esfia de orquestra até hoje muito bem. Na altura ainda tinha imenso cabelo. E... E aí... E aí...